Desde que a Selic caiu, todo dia eu recebo essa pergunta Onde eu devo colocar a minha reserva de emergência? E hoje eu vou passar a visão pra vocês Onde deixar a sua reserva de emergência Salve quebrada, seja bem-vindo ao canal mais chave de investimentos aqui do YouTube Quem tá na voz aqui é o Murilo Duarte, o favelado investidor E hoje eu vou passar a visão aqui pra vocês Onde você deve colocar a sua reserva de emergência Mas antes de tudo, o que é uma reserva de emergência? Nada mais que é um dinheiro que você vai destinar um fundo Que seja líquido, que rende mais que a poupança E seja seguro pra você resolver qualquer BO, qualquer bagulho que aparecer aí na sua vida E que você tem que resolver com emergência Lembrando que esse dinheiro não é pra você comprar um tênis Não é pra você viajar, não é pra você comprar celular Então é pra você resolver algum BO Mano, tipo um exemplo lá Quebrou a perna Quebrou a perna, seu convênio no cobre lá Cirurgia ou os bagulho médico E aí você tem que tirar dinheiro do bolso E de onde você vai tirar? Da sua reserva de emergência E mano, quanto que você tem que ter na sua reserva de emergência? Se você aí, trampa no regime CLT É registrado num trabalho formal Você deve ter acumulado aí seis vezes seu custo mensal Um exemplo aqui pra você entender mais fácil Se você gasta por mês mil reais Na sua reserva de emergência Tem que ter seis mil reais Simples, mil vezes seis Que são seis meses aí pra CLT Seis mil conto na sua reserva de emergência Agora, se você é empreendedor, autônomo Ou seja, não se encaixa no CLT Você deve ter aí acumulado doze vezes Ou seja, se você gasta ainda mil reais todos os meses Você tem que ter doze mil reais na sua reserva de emergência Se você não se encaixa aí no regime CLT Bom, deu uma resumida aqui rapidão Pra você entender melhor o que é uma reserva de emergência E agora, a pergunta aí que eu tenho que responder Eu me senti obrigado a responder Porque muitas pessoas perguntam isso todo dia pra mim Ô Murilo, mano, Selic aí cinco por cento ao ano Onde eu deixo minha reserva? Cai Murilo, mano, Selic aí se pá vai cair mais Onde eu deixo? Tá valendo a pena ainda deixar o meu dinheiro aí Pra reserva de emergência Focado aí na taxa Selic Que seja na renda fixa E eu vou passar a visão agora aqui pra vocês E mano, eu tô vendo muitas pessoas confundindo Qual é o papel fundamental da reserva de emergência Algumas pessoas confundem como prioridade a rentabilidade E não é a rentabilidade Sinto muito, mas não é O foco da reserva de emergência É você ter liquidez e segurança Liquidez, principalmente pra você pegar esse dinheiro rápido Pra resolver seu BO E segurança é o que? Pra você ter o mínimo de risco possível De perder o seu dinheiro Ou seja, por isso a gente não deixa lá em renda variável Porque varia É mesmo, é? Já quando a gente fala aqui em renda fixa É mais conservador A chance de você perder é muito baixa E o primeiro lugar aí que eu vou falar aqui pra vocês Colocar a sua reserva de emergência Mano, nada muda Tesouro Selic O mínimo pra investir aí no Tesouro Selic é apenas 100 reais E é um dos investimentos mais seguros que existe aqui no Brasil Por quê? Pra você perder o dinheiro É só se o país quebrar, mano Então, se o país virar, sei lá Uma Venezuela da vida É Cuba da vida, ó Mas tá fudido Mas tá fudido E aí você vai perder o seu investimento no Tesouro Direto E espero que não aconteça isso, certo? Pro meu bem e pro seu bem Então, o primeiro investimento aí Que, na minha opinião, é um ótimo lugar pra você colocar a sua reserva de emergência É o Tesouro Selic Além dessa segurança do país não quebrar Espero que o país não quebre Ele tem alta liquidez Ou seja, você consegue resgatar o seu dinheiro no momento que você quiser Se você pedir hoje o seu dinheiro, amanhã, em um dia último, né Dê mais um aí Tá na sua conta da corretora E por último, entra a questão da rentabilidade O Tesouro Direto, mesmo que seja indexado a taxa Selic Que tá 5% ao ano Ele ainda assim rende mais do que a poupança Por isso, a poupança, ela não é indicada para você ter a sua reserva de emergência Além do mais, o seu Tesouro Direto, ele rende todo dia, diariamente Enquanto na poupança aí, só a cada 30 dias Na segunda opção aí, que eu considero um dos melhores também É o CDB com liquidez diária Hoje o CDB mais conhecido é o do Banco Inter Que é um banco digital que vem crescendo muito nesses últimos anos aqui no Brasil Mas antes de tudo, afinal, o que é um CDB? Certificado de Depósito Bancário Nada mais que você vai pegar o seu dinheiro e emprestar para o banco E aí o banco vai decidir o que fazer com esse dinheiro que você emprestou para ele Seja aumentar a infraestrutura dele Seja melhorar os processos internos Ou pegar o seu dinheiro e emprestar para outras pessoas O que ele vai fazer depois, amigo? Eu acho que não é nem muito o nosso objetivo saber O nosso objetivo principal é simplesmente focar na onde? Na segurança e na liquidez E quando a gente fala de CDB, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado Porque existem vários CDBs aí no mercado de renda fixa E quando a gente olha esses CDBs, a maioria é com vencimento a longo prazo Ou seja, daqui 5 anos Ou às vezes tem até de um ano mesmo nesse curto prazo Mas para a reserva de emergência, a gente tem que se atentar porque ele tem que ter liquidez diária Então esse CDB, ele é diferenciado Você consegue resgatar no momento que quiser E eu sei que lá no Banco Inter tem Estou falando aqui porque eu sou cliente, eu já vi lá Esse CDB E o mínimo para investir nesse CDB é apenas R$100 Então você tem aí uma atratividade melhor para você colocar o seu dinheiro lá Visto que é bem comparado com o Tesouro Direto, como eu falei agora E outra coisa, além da liquidez, ele também é seguro Porque todo CDB, ele tem uma garantia por trás Que é o Fundo Garantidor de Crédito É um fundo aí que se o banco quebrar, esse fundo vai garantir o seu valor investido em até R$250 mil por CPF Então vamos lá, aí você fala Pô, se a minha reserva de emergência for, sei lá, R$5 mil e o Banco Inter quebrou Eu vou ter meu R$5 mil? Vai, porque o Fundo Garantidor de Crédito, ele, como já diz, ele garante esse crédito Ele garante o seu valor investido E outra coisa aqui, antes que eu esqueça de falar aí do CDB do Banco Inter É a rentabilidade Como eu disse aqui, é o último ponto que a gente verifica para a reserva de emergência Quando a gente fala de CDB, ainda a gente tem que ter um pouco de cuidado Cuidado não, mas atenção Porque existem CDBs normalmente de bancos mais consolidados Bancos mais grandes no país Que tem CDB aí de 80% do CDI Então a gente pega o que? 80% do CDI E o que é o CDI? Nada mais é quase a taxa Selic Hoje a taxa Selic está 5% ao ano O CDI está aí 4.9% ao ano E quando a gente pega esses 80% do CDI E traduzindo aqui para vocês Essa taxa de rentabilidade é 3.92% ao ano Então não é atrativo Sendo que aí nesse caso a gente teria o Tesouro Selic Mas para a reserva de emergência Vamos lá, para deixar bem mais claro aqui para vocês Tem que ser CDB com liquidez diária Ele é seguro porque ele é garantido aí pelo FGC E quando a gente fala de rentabilidade E no mínimo tem que ser 100% do CDI Que aí ele vai te garantir uma rentabilidade aí de 4.9% ao ano Que como vocês podem ver é bem superior aí os 80% do CDI E mais rentável também que a própria poupança E quebrado, o terceiro lugar mais indicado aí para você colocar sua reserva de emergência É no Nubank Eles têm uma conta de pagamento onde tem um investimento diferenciado que é o RDB Ele é bem parecido aí com o CDB Mas qual é a diferença? Enquanto lá no CDB você está pegando o seu dinheiro E emprestando para um banco Fazer o que quiser lá com o seu dinheiro e te devolver com juros No RDB é quase a mesma coisa Só que por que não se chama CDB? No RDB, nesse caso do Nubank O Nubank não é um banco em si Ele é uma fintech Onde a conta dele é uma conta de pagamento Então não é uma conta corrente Então por isso não é CDB É RDB Porque é bem parecido ainda o RDB com o CDB Você deve estar se pensando Mano, o que esse moleque está falando? Calma que eu vou te explicar agora No RDB ele também tem liquidez diária Ou seja, você consegue resgatar a qualquer momento Ele é seguro também porque o FGC também cobre o RDB E isso foi até aplicado recentemente aí para as contas do Nubank No caso conta de pagamento E além disso a rentabilidade também é 100% do CDI Então ele rende a mesma coisa aí que o CDB do Banco Inter Como eu trouxe aqui no exemplo Mas tenham cuidado que quase ninguém pega essa visão E eu vou passar agora para vocês No RDB toda a movimentação que você fizer Ou seja, se você faz pagamento Se você faz saque E se você faz transferência É sobre o valor que está lá na conta de pagamento Em menos de 30 dias você vai pagar IOF Que é o Imposto Sobre Operações Financeiras Então aí lembra que o último detalhe É ali a rentabilidade Então quando a gente vai para esse ponto Na minha visão Se você for movimentar a sua conta de pagamento A sua conta de RDB Não é vantajoso você deixar a sua reserva de emergência Agora se você não for movimentar nada E for deixar lá justamente para isso Como que a reserva de emergência é Passou de 30 dias sem problema nenhum A diferença é que no final ainda tem a tributação aí De imposto de renda Da mesma forma que tem no CDB E no Tesouro Direto Então isso não muda Você só tem que tomar cuidado Ao movimentar esse dinheiro que está lá no RDB Fechou? E por último aí Um ótimo local para você ainda colocar a sua reserva de emergência Na verdade é um fundo novo Que foi lançado recentemente aqui no Brasil Que é um fundo da Rico Investimentos Que é o Trend DI Simples Ele também é indexado ao CDI E é 100% do CDI Onde a aplicação mínima é de R$500 Mas calma R$500 é a primeira aplicação Mas os próximos aportes para você formar a sua reserva de emergência É a partir de R$100 E além disso O diferencial dele é que ele é de zero Então se você pedir hoje o seu dinheiro Hoje vai estar na sua conta da corretora E outra coisa interessante também É que sua taxa de administração é 0% Ou seja, você não vai pagar nenhuma taxa aí Para a Rico Investimentos Para o pessoal lá que faz a administração do fundo Então aí o seu custo Mano, é só dos aportes Então já está suave Mas uma coisa que eu tenho que alertar aqui vocês Porque vocês estão ligados Que nós agem aqui na transparência Tem que tomar cuidado Porque o fundo DI ele não tem o FGC Então aí já tem que ficar um pouco mais ligado Nesse tipo de investimento Mas tratando desse fundo também Você pode ter ali uma certa segurança Porque simplesmente ele é atrelado aí A Rico Investimentos Que é uma das maiores corretoras do país E que faz parte do grupo XP Que é a maior corretora do país Então aí você já consegue ter uma segurança Qual é a chance desse fundo quebrar Da Rico quebrar Da XP quebrar Existe, existe Mas são mínimas Então é bom ficar ligado aí Então quebrada São todos esses lugares aí Esses produtos financeiros Que você pode estar formando Sua reserva de emergência E mano, uma coisa que eu quero chamar atenção aqui É que a reserva de emergência Ela não é focada em rentabilidade Ela é focada na liquidez E segurança Então sempre quando você for escolher Onde deixar sua reserva de emergência Lembra desses dois detalhes Por isso que a gente não deixa Lá em renda variável Mesmo que tenha liquidez aí Isso depende do ativo também Da ação e tudo mais Mas normalmente é líquido Dois dias aí a gente consegue resgatar Mas quando se trata Da segurança E se a empresa quebra de uma hora pra outra Ou se, sei lá Tem uma fraude Ou pior ainda Pela volatilidade Você perdeu seu dinheiro Simplesmente de um dia pro outro Ali de toda a sua reserva de emergência Por isso que a gente não coloca Em renda variável E sim em renda fixa Onde tem liquidez Segurança E por último A rentabilidade Certo? Se você gostou aqui desse vídeo Já deixa o like monstrão Se inscreva no canal E ativa o sino Segue a gente aqui no Instagram Tá aparecendo aqui ó Favelado Investidor Segue lá Qualquer dúvida Pode comentar aqui no vídeo Ou manda um direct lá pra nós Que nós troca uma ideia Vou deixar também aqui Um ebook que eu fiz Guia de investimentos da Quebrada É só baixar Totalmente gratuito Então, mano Baixa lá Que lá também eu tô falando De reserva de emergência De fundos Tesouro direto E tudo mais Só baixar e tá ligado Pegar a visão E é isso, quebrada Até o próximo vídeo aí Espero que vocês curtiu E mano Não se esqueça Foco nas notas Por mais que eu nasci na favela Meu futuro é ser milionário Vário, 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 vário Uh, pergunta dentro da favela Qual soldado não tem vontade De ser milionário Vário, 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 vário Tchau 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 E aí